Então tá galera, finalizar a caçadinha aí de pomba voante aí, rendeu 5 a voante e uma rolinha, consegui filmar 3 a bate, 2 eu não consegui, eu tava com a 4 e meio, derrubei a rolinha com a 4 e meio, a Caissara achou pra nós lá no meio do mato né, e ela estragou um pouco, vocês vão olhar aí no vídeo aí, e ela tá trabalhando bonito galera, é isso aí Nova Johnny, rendeu o frito garantido, nossa cadelinha tá ali né Caissara? A cadelinha que eu vou começar a trazer durante o dia aí galera, vai nos acompanhar aí nas caçadinhas de pomba aí, e se der alguns lagartos aí, nós vamos botar ela, porque ela é uma cadelinha que trabalha bem, só que é a minha cadelinha da noite aí que vocês conhecem aí no canal aí, ela caça tatu e nós vamos ensinar ela a caçar lagarto aí, e é isso aí galera, um abração a todos aí, fico com o vídeozinho aí aí galera, que eu falei de trazer a Caissara com essa pomba ó, derrubei uma rolinha ó, com a 4 e meio, no meio do mato aqui, ela chegou primeiro que eu, ela viu a pomba cair, ela deu uma estragada na pomba né Caissara? né, né velho? Mas achou, aqui ela, rolinha batida, não deu pra filmar o abate galera, porque eu tô com a 4 e meia, 4 e meia não fecha o esquema ali pra botar o meu telefone, mas eu tenho a Caissara né Caissara? uh, minha cadelinha, agora só falta os lagartos né Caissara? é isso aí galera, vamos deixando o like aí pra Caissara aí, pra bombar o canal aí, fortalecer aí, brigadão aí, primeira caçadinha da Caissara aí durante o dia, ela tá favorecendo nós na pomba aí ela espera a gente abater e vai à procura do bicho, então tá galera, é isso aí por enquanto aqui vocês estão, é isso aí por enquanto Tchau, né? Aí galera, a Caixada vai lá pegar a pomba. E aí Caixada? Ela tá aqui Caixada, aqui Caixada, aqui ó, aqui Caixada, aqui ó. Tá, a mãe tá bom galera. Que que é isso aí? 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 Que que é isso aí ó. Tá, chega, lá. Tchau. 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 Tchau.